Já tem criador vacinando gado contra a febre aftosa pela última vez. A campanha de imunização é de 1º a 30 de novembro. Mas para alguns criadores, esta etapa foi antecipada. Os produtores que desejarem antecipar, eles têm que se enquadrar em dois quesitos. Ou os produtores que porventura desejam enviar animais para exposições ou rodeios. Ou o segundo caso, os produtores que têm na sua propriedade comprovadamente um regime reprodutivo de inseminação artificial em tempo fixo, por exemplo. Então, esse produtor comprovando, ele procura a Agrodefesa. No site da Agrodefesa tem um formulário próprio. Ele preenche esse formulário e ele precisa agendar com o técnico da Agrodefesa que vai acompanhar essa vacinação. Esta é a última campanha de vacinação contra a febre aftosa em Goiás. Isso porque a partir do ano que vem, a medida sanitária estará suspensa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa. É quando Goiás passa a ser zona livre da doença, sem vacinação. As várias medidas que a gente tomou ao longo de todos esses 28 anos que a gente vai vacinando deu segurança para o Ministério da Agricultura atestar que o nosso rebanho é seguro contra a febre aftosa. Então, agora, por essa série de medidas, a gente foi pleiteado agora, já em 2023, a gente não vai mais vacinar contra a febre aftosa. A expectativa é imunizar 24 milhões de bovinos e babuínos de todas as idades. E é muito importante que todos sejam imunizados. A Agrodefesa tem tolerância zero em relação a isso. E pode multar quem não cumprir a determinação. Quando o produtor deixa de vacinar os seus animais, ele sofre uma penalidade de R$ 7,00 por doença. Então, onde tem só a aftosa, é R$ 7,00 por animal. Onde tem a aftosa e raiva, seria R$ 14,00. Mas é interessante que o produtor, nesse momento, pense no patrimônio dele. Nós não estamos fazendo nada mais, nada menos, que pedindo que ele proteja o seu patrimônio, que são os seus animais. Para os criadores, a zona livre sem vacinação é sinônimo de redução de custos e abertura de mercado internacional. Muitos países têm restrição à compra da carne de estados que ainda fazem a vacinação, mesmo sendo livres de febre aftosa. Então, com essa retirada, a gente vai ter outros países que podem se interessar para o nosso produto, valorizando ainda mais. O mercado internacional tem uma certa restrição ao gado que ainda se usa vacina, apesar que a aftosa já está extinta no território brasileiro, em alguns estados ainda fazem. Então, isso daí vai melhorar para os produtores da nossa região, essa extinção, e lógico, vai acabar com esse custo e com esse trabalho extra de duas vezes por ano. Depois de vacinar todos os animais, é importante obter a declaração da agrodefesa. O produtor, seja o que antecipou a vacina, ou o produtor que vai fazer no período normal de 1º a 30 de novembro, ele terá até sete dias úteis após o término da vacina, ou seja, até o dia 9 de dezembro, para declarar essa vacinação. Nesse caso, essa etapa tem uma característica específica que todos os produtores, obrigatoriamente, deverão fazer essa declaração pelo meio eletrônico. Quem tem dificuldade com computadores e internet, é só ir em um escritório da agrodefesa. É importante lembrar também que, além da vacinação contra a febre aftosa, os animais precisam ser imunizados também contra a raiva. A raiva, ela não é em todos os municípios do estado. Nós temos alguns municípios onde há prevalência da raiva pela quantidade de cavernas, pela quantidade de locais onde vivem esses morcegos hematófagos. Aí, fazendo-se a vacinação, protege a população bovina contra a questão da raiva, que é uma doença sem cura.